Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou começar com o André Neiva, que é doutor pela PUC do Rio Grande do Sul em filosofia. E a tese dele, o interesse dele, o que a gente vai falar um pouco aqui mais é sobre filosofia da probabilidade. É um assunto interessante, eu mesmo conheço pouco, para mim vai ser muito produtiva essa conversa, eu tenho certeza, e que também será para as pessoas que estão acompanhando o canal, que tem interesse nessa área da filosofia, que tem uma relação com a ciência e também com o pensamento do senso comum, com relações que o André Neiva vai contar para a gente. Obrigado pela presença. Se quiser falar um pouco da sua formação antes da gente entrar no tema, propriamente dito, fica à vontade. Obrigado, André. Boa tarde. Boa tarde. Eu que agradeço, Caio, pelo convite e parabenizo pelo trabalho também que você tem feito. Já eu vi que fez um ano, completou um ano do seu canal. Então, parabéns em dobro pela divulgação que você tem feito. Muito legal das entrevistas e também das lives. E também por um ano, porque um ano é uma marca importante ver também que o pessoal tem curtido e tem compartilhado bastante, eu tenho visto, assisti já algumas aí com o Gregory, eu lembro agora, com a Diana também. São pessoas que eu conheço e colegas. Então, fico muito feliz pelo convite. Eu, então, sou doutor pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Fiz lá o meu doutorado, fiz mestrado também lá, fiz graduação, mestrado e doutorado lá e acabei focando. Tive um período de estágio nos Estados Unidos, na Universidade de Wisconsin, em Madison. E agora, no final, no último ano, eu estava associado como pesquisador na Universidade de Purdue, nos Estados Unidos. Cheguei ano passado nos Estados Unidos. E também a pesquisa, assim, na verdade, ela é... Tem vários temas que eu trato, assim, um deles é a racionalidade, que é talvez um principal tema que eu trabalho. Filosofia da probabilidade, né? Também é teoria de decisão também, normativa especialmente. E especialmente o uso, né, de teoria da probabilidade, modelos probabilísticos, né? Para lidar com questões de racionalidade, né? Questões de crença, conhecimento, né? Então, acho que é basicamente isso. É... Muito bom, André. Se você quiser já explicar para a gente o que é a filosofia da probabilidade, o campo que tem, quem são os nomes, quais são os temas que são estudados nessa área. Então, é uma área bem interessante, bem ampla, assim, na filosofia, né? Que, basicamente, a discussão é sobre a natureza da probabilidade. É um conceito bem importante que aparece na ciência. Mas também parece que é um conceito, é um conceito semi-técnico, né? Porque a gente também faz alegações, né? No uso comum envolvendo probabilidade, né? Provavelmente vai acontecer alguma coisa, provavelmente vai chover, provavelmente meu time vai ganhar o jogo amanhã à noite, né? Sempre a gente faz essas alegações quando envolve incerteza, né? Ou alguma coisa do tipo, eu creio que pê, mas não estou certo que pê. Acredito que, né? Acredito em uma proposição, mas não estou certo, né? Sei lá, acredito que o Joe Biden está na Casa Branca, mas não estou certo disso. Então, envolve algum tipo de incerteza. Então, probabilidade seria uma maneira de a gente tentar explicar essa incerteza. Então, é um conceito que tem tanto uso bastante na ciência, mas também aparece como em usos, né? Do nosso discurso mesmo ordinário. E essa área tenta sistematizar uma discussão sobre a natureza, então, da probabilidade. Tenta entender quais são as condições, né? Que tornam afirmações que envolvem probabilidade verdadeiras ou falsas, mas também associada a essa área tem muito também a discussão sobre aplicações, né? Para as meninas de simologia, hoje, em teoria da ação racional, tem muito uso de métodos probabilísticos para tentar lidar com questões, né? E tentar explicar vários conceitos, conceitos de evidência, conceito de ação racional, como eu falei, preferência racional, mesmo crença também. Então, acaba sendo uma área bem ampla, né? Tem muitos autores, assim, de repente falar um pouco da história da probabilidade, porque, embora já tenha alguma coisa nos medievais, talvez no Aristóteles, geralmente é mais claro quando começou, assim, a teoria da probabilidade, ainda que não matematicamente muito rigorosa, não muito formalmente ainda, assim, bem definida, mas apareceu no século XVII com o debate entre o Fermat e o Pascal, né? Dois francês, o Pascal, matemático e filósofo francês, o Fermat, o matemático francês, sobre um problema prático, eles queriam resolver o problema dos pontos, né? Que era, basicamente, um jogo que tinha, pensa em cinco resultados possíveis, né? Você joga uma moeda, né? Tem duas possibilidades, na verdade, cara ou coroa, você joga cinco vezes a moeda, né? E supõe que tem dois jogadores, né? Então, um aposta em cara, outro aposta em coroa, né? Então, vamos supor que a primeira sai cara, o resultado, aí depois a outra sai coroa, e depois sai coroa. E aí o jogo é interrompido, né? E tem um valor total que seria dado para aquele que acertasse mais, né? Como são cinco, são cinco, na sequência de cinco jogadas, então quem acertasse três ganharia. Mas teve só dois resultados coroas e um cara. Então, como é que a gente faz para dividir o prêmio de maneira justa que os dois, né? Então, a partir desse problema prático, nasce, basicamente, a teoria da probabilidade, né? Nasce também uma discussão sobre, nasce um conceito e eles começam a trabalhar, que é a noção de expectativa também. Então, a partir desse contexto. Depois a coisa andou, né? Também com Thomas Bays no século depois, 18, e assim por diante, até que no século 20, com um matemático russo chamado Kogomorov, que ele conseguiu dar uma teoria formal mesmo, uma teoria matemática mais bem definida, né? E aí, a partir daí, começou a surgir outros modelos também, porque o Kogomorov é a teoria clássica, mas tem outros modelos, né? E começaram a ser usados também, né? Mas é um debate que nasce no século XVII, com os dois autores, o Fermat e o Pascal. Eles estavam interessados num contexto, assim, muito de interessar mecanismos, entender os mecanismos de jogos, né? Que parecia, meu ouvir, incerteza. Você jogar um dado, você ir no cassino jogar roleta, né? O que que parecia, assim, eles ficavam intrigados com aquele comportamento, né? Incerto das coisas, e atribuíam probabilidades a esses eventos, né? E também pra tomar decisões práticas, né? Porque parece que probabilidade parece guiar a nossa ação. Pensa nesse caso mesmo, né? No caso do pôquer, né? Você pensa que se você tem uma determinada as cartas na mão, e tem a possibilidade de pegar outra carta, então isso pode afetar a probabilidade. Você pensa nas probabilidades, né? Tirar uma carta e ganhar ali. Então, isso vai determinar a sua ação, né? Então, nesse contexto muito restrito, né? De jogos de azar e de cassinos, então eles começaram a pensar sobre essas coisas, né? Sobre a natureza da probabilidade, e entender que a probabilidade poderia ser um guia bom pra tomar decisões, né? Pra fazer escolhas, né? E aí também nasceu o que a gente chama de teoria da decisão também hoje, né? Nasceu por ali com essa noção de expectativa. Então, assim, a história da probabilidade é um pouco isso, né? E probabilidade, claro que, como eu falei, né? Parece que a gente tem, assim, anti-exprime, né? Faz alegações sobre probabilidade, parece que há uma certa ambiguidade, uma certa polissemia sobre diferentes sentidos de probabilidade. Vou dar um exemplo, geralmente se faz uma distinção, né? Que tem um tipo de probabilidade que desrespeita o mundo, que independe do que a gente sabe ou não sobre essas coisas. Por exemplo, jogar moeda, né? A moeda teria, como ela é constituída, né? Se você jogar a moeda, ela vai ter uma probabilidade de sair, por exemplo, se ela é justa, né? 50% sair cara, 50% sair coroa. Por quê? Porque tem algum fato sobre o mundo que determina ela sair cara ou coroa e determina essa probabilidade. Que independe de eu saber ou não. Claro que eu posso saber dessa coisa se eu começo a observar que a moeda, né? Tem esse comportamento de distribuir 50%, né? Para os dois resultados. E teria um outro tipo de probabilidade que desrespeita mais as nossas crenças, nossa evidência. Por exemplo, provavelmente agora o Joe Biden está na Casa Branca, né? Porque dada toda a evidência que eu tenho, dada todo o conhecimento que eu tenho, ele é o presidente dos Estados Unidos, ele geralmente está lá trabalhando. Então seria um outro tipo, né? E na ciência também aparece, né? Bastante um uso de probabilidade talvez mais associada a esse segundo tipo, que é, pensa na... em teorias científicas ou hipóteses científicas tentam explicar, né? O comportamento do mundo, tentam explicar o mundo, explicar seus eventos do mundo. Teoria do Big Bang, por exemplo. Dada toda a evidência disponível que você tem, que os cientistas têm, né? Compartilhada pelos cientistas, é provável que a hipótese do Big Bang seja verdadeira, por exemplo, né? Então parece ter uma relação de evidência que hipótese, né? Então, seja de confirmação da hipótese, né? Dada a evidência que você tem, dada a informação que você tem, né? Então, esse aí tem uma disputa, né? Sobre esse segundo tipo, né? Que eu falei, que diz respeito à nossa evidência, nossas crenças. Se na ciência sempre seria uma expressão de um agente ou teria um sentido puramente objetivo de probabilidade que também não dependeria do agente. Isso é uma relação entre evidência e hipótese, né? Aí tem disputas sobre isso, né? Mas seriam basicamente essas maneiras, né? Que a gente tem. Parece que tem uma ambiguidade. Eu acho que é um ponto central esse. E aí entender essa... Como é que a gente distingue essas coisas, né? Como é que a gente explica a natureza da probabilidade. Você tem diferentes tipos? Como é que a gente... Cada um desses tipos tem que dar uma teoria diferente? Mas como é que a gente quer saber como é que essas coisas também estão conectadas? Então, assim, grosso modo, seria isso, assim. Muito interessante, Adé, a sua área de pesquisa. E você começou no Pascal quando você fez a sua explicação. E no Pascal já tem uma relação disso com a decisão, com a aposta, né? E com a ideia de como viver, quer dizer, com uma implicação ética também. Eu queria te perguntar como que é isso na atualidade? Como é que são essas disputas? Se você puder desenvolver um pouco mais se ainda essa forma como o Pascal formulou o problema continua, se ela foi reformulada. É claro que agora tem uma formalização mais elaborada e tudo mais. Essas implicações que ele já tinha pensado, né? Se isso ainda está vinculado à teoria atual da probabilidade. Essa é uma questão... Porque o Pascal, assim, é impressionante porque ele foi capaz de fazer várias ideias que ele sugeriu, né? Não só para a teoria da probabilidade, mas também para a matemática, né? Tem várias contribuições, mas também para a teoria da decisão, a teoria da ação racional, né? E um dos famosos argumentos que você falou da aposta de Pascal, né? Foi um argumento pragmático para tentar mostrar que é racional acreditar em Deus, ou pelo menos racional seguir uma vida religiosa, né? Eu não gosto muito da versão do argumento que tenta dizer que é racional, que seja o argumento diz que é racional crer em Deus. Mas eu vou explicar daqui a pouco, né? É um argumento prático, né? Mas é um argumento da filosofia da religião, mas ele é diferente dos argumentos, acho que é importante, dos argumentos clássicos, dos argumentos cosmológicos, ontológicos, os argumentos talvez mais contemporâneos, né? Que são... Que usam probabilidade também, que usam mais probabilidade, os argumentos do ajuste fino do universo, né? Eles são argumentos que... Esses, né? Essa família de argumentos, né? Sejam dedutivos ou argumentos probabilísticos, eles tentam mostrar que a hipótese de Deus ou é necessária, que Deus exista, né? Ou é provável que Deus exista, né? Dadas as premissas do argumento. O argumento pascal não é um argumento desse tipo, ele é um argumento com uma conclusão pra mostrar que é racional seguir uma vida religiosa, né? Não é pra dizer que Deus provavelmente existe, não. Se Deus existir, então você seguir uma vida religiosa, de acordo com o que ele tá pensando no cristianismo, né? Levaria você a ter um benefício maior, né? Depois, se você morresse, depois, né? Teria salvação. E qualquer outra combinação, né? Ou seja, qualquer outro resultado de Deus não existir ou Deus existir, você, por exemplo, não crê, por exemplo, não crê ou não seguir uma vida religiosa, né? E Deus existe, né? Seria ruim pra mim. Eu não ganharia o benefício. E se eu não crê e Deus não existir, mesma coisa, né? Não permanece, não ganharia também. Grande coisa seria a utilidade que, ou seja, os benefícios da vida mesmo finita que a gente tem. E mesma coisa se eu crê em Deus e Deus não existir também, né? Ou se eu seguir uma vida religiosa e fazer Deus não existir, também não vai ter grande diferença. Então, o que acontece? Pra ele, ele tenta, é um argumento, a gente chama argumento que usa um raciocínio de teoria de decisão, né? Mostra que a gente maximiza apostar em Deus, né? Ele diz, ou seguir uma vida religiosa, maximiza os benefícios, né? Os benefícios porque salvação seria infinita, infinitamente boa, uma vida infinitamente boa depois da nossa vida aqui. Então, esse argumento, esse é a versão, na verdade o Pascal pensou que tinha pelo menos três argumentos, mas esse é o mais famoso, né? E esse argumento foi, tem muitas coisas interessantes. Uma coisa é a noção de infinito, né? E ele representa a salvação como infinito, mas isso nas teorias clássicas hoje de teoria de decisão, modelos, né? Mesmo infinito dá problema se a gente representa o infinito como é geralmente na matemática, né? Estende números reais de uma maneira muito simples, vai dar problema com a teoria de decisão clássica. Aí a pergunta, reforma a teoria clássica para acomodar o infinito ou a gente tem que representar a salvação de uma outra maneira? Aí já surge uma pergunta, né? Aí tem gente também que diz que não, na verdade o Pascal não deveria estar pensando só em um deus do cristianismo. De repente tem deuses diferentes, de repente o deus islâmico é diferente do deus do cristianismo. Então essa tabela de decisão, essa matriz de decisão, ou seja, as hipóteses teístas deveriam ser, o argumento deveria, ou seja, abranger, incluir mais hipóteses teístas, de deuses diferentes. De repente até de religiões politeístas, não sei. E aí, ou seja, a decisão seria muito mais complicada, né? E alguém até poderia pensar que poderia existir um deus que beneficia agnósticos e ateus também, embora a possibilidade seja remota, mas se a probabilidade for maior que zero de existir isso, então deveria também estar na decisão, deveria ser incluída. Então é um argumento que fez muita, foi muito importante porque ele mostrou um tipo de raciocínio, ele colocou algumas questões, mas tem muitas objeções também. Hoje tem muita gente que discute esses argumentos, eu mesmo estava escrevendo, estou escrevendo dois, um está em revisão, um artigo, o outro estou terminando para também suprimeter, que trata desse argumento, com uma teoria da probabilidade um pouco diferente, uma teoria da decisão também um pouco diferente, que a gente chama teoria imprecisa, mas assim, tem muita discussão hoje também, o pessoal cruza a teoria dos jogos para tentar ver como é que é a aposta de Pascal, não só quando você faz a escolha num dado tempo, mas quando você faz a escolha e como é que ela evolui através do tempo, ou seja, você faz o que você escolhe, ir para a igreja, se expor, mesmo que você não acredite em Deus, provavelmente, você vai lá, ouve as pessoas que, estuda, vai lá, estuda a religião, vê o que os crentes acreditam, as pessoas que seguem uma doutrina religiosa, você se expõe a esse contexto, a essa comunidade para ver como é que eles se comportam e vê se você estimula a sua crença, estimula você formar a crença e pensar que Deus existe. Porque muita gente pensa que crença não é, a gente não tem controle direto, voluntário, então a gente, pelo menos se expor, por isso que o argumento não é bom colocar no tempo de crença, mas você fazer isso e aí como é que isso evoluiu através do tempo, ou seja, mesmo que você tenha apostado, de repente, daqui a pouco você tem dúvidas, você ganha contra evidência, você, sei lá, começa a pensar, de repente, que não tem evidência científica para defender, que Deus exige, de repente, argumentos, objeções, as hipóteses teístas, e aí você, então tem muita gente que analisa do ponto de vista dinâmico, através do tempo, como é que a crença evolui e o que seria o racional fazer, aí é uma perspectiva que usa a teoria dos jogos, por exemplo, então é um argumento, mas é um argumento interessante, acho que o legal do argumento Pascal é que ele consegue reunir várias coisas, a ideia de infinito, que é um problema para as teorias clássicas da decisão, da ação racional, a ideia de salvação mesmo, a coisa da noção de expectativa que aparece, que é uma ferramenta importante também para a família da teoria de decisão, a noção de racionalidade também não só da crença, mas da ação, do comportamento, então acaba sendo um lugar que reúne várias ideias, e até hoje tem muita discussão sobre esse argumento, versões bem mais sofisticadas, então, em resumo, eu diria isso. E quanto à ciência também, parece que não só na física quântica, em outras áreas da ciência também, a ideia da incerteza e da probabilidade assumem uma importância enorme também, como é que é isso, como é que você pensa isso também, você também trabalha com esse assunto? Então, assim, o meu maior interesse na questão da probabilidade é usar como uma ferramenta para a racionalidade, ou seja, se a gente guiar, guiar o nosso comportamento a partir de probabilidade, acho que ela é um guia importante, e outra é a natureza, então, tem muita discussão sobre a natureza da probabilidade, e eu falei aqueles dois tipos, a probabilidade mais, uma relação à nossa evidência que a gente tem sobre o mundo, e uma como uma propriedade do mundo, tem gente que não gosta muito, que acha que na verdade só existe um tipo, quando a gente emite algum juízo de probabilidade, é sempre a nossa opinião, dada a nossa evidência, dado o nosso conhecimento, que não existe no mundo probabilidade, no mundo existem fatos, estados de coisas que acontecem ou não, independentemente, ou seja, não teria probabilidade, não teria incerteza no mundo, então tem uma discussão também sobre isso, mas eu sou, em geral, sou um pluralista, eu acho que tem as duas noções, então se existe essa noção no mundo, e parece que ela está, você pensa, por exemplo, na ciência, tem um caso exemplar na física, a gente fala, geralmente, que um átomo de rádio vai decair, vai sofrer decaimento radioativo em tantos anos, a vida média dele, sei lá, então aí se diz que tem uma probabilidade, 50% de acontecer esse evento, de sofrer decaimento radioativo em um intervalo de tempos lá X, então parece que é um evento no mundo, claro que a gente ganha evidência dessa coisa, e a gente faz teorias sobre isso, faz teoria física sobre isso, mas parece haver alguma propriedade no mundo, alguma disposição que tenha algum tipo de incerteza ali, e aí o problema é explicar esse tipo de, esse evento e essa probabilidade, então, aí você tem pelo menos, assim, tem muitas teorias, mas duas grandes teorias que tentam explicar, em inglês tem uma palavra que é muito boa, que tenta explicar, que a gente também usa em poder, é chance, em inglês é chance, que é esse aspecto do mundo, o aspecto real, do mundo, ou seja, uma disposição que tem no mundo, a probabilidade que tem no mundo, e aí você tem a teoria que é, que diz que na verdade a probabilidade, a gente pode explicar essa probabilidade do mundo em termos de frequência relativa, então, pensa, por exemplo, moedas, se eu jogo uma moeda, então, qual que é a probabilidade de sair cara ou coroa, sair cara, por exemplo, então, a frequência relativa na qual ela sai cara, então, se eu jogar várias vezes a moeda, então, vai ser 50%, porque essa frequência que ela sai determina a probabilidade, e da mesma maneira você poderia pensar, então, qualquer probabilidade do mundo seria explicada em termos de frequência relativa, claro que esse é um exemplo muito banal, mas ele já consegue capturar essa intuição de que a frequência é o mundo, o problema é que essa teoria tem alguns problemas, frequência, sempre a gente define ela em termos de uma classe ou de um conjunto, o pessoal chama de classe de referência, o problema é pensar, por exemplo, a probabilidade de que eu vivo até os 80 anos, vamos supor, então, supostamente, teria uma probabilidade física no mundo, do meu corpo e tal, de sobreviver até os 80 anos, mas relativo a qual classe de referência? Relativo ao fato de que eu sou homem? Relativo ao fato de que eu sou um homem não fumante? De que eu sou um homem não fumante que mora no Brasil, ou seja, são três classes de referência diferentes que você poderia, dependendo de como você calcula a probabilidade que você distribui, poderia ter valores diferentes também. Então, é bem simples para mostrar que tem um problema de qual é a classe de referência quando a gente calcula a frequência relativa de um evento acontecer. Então, esse é um problema clássico que aparece na teoria da frequência. Um outro problema, uma outra objeção é eventos irrepetíveis. A teoria funciona muito bem para eventos que se repetem, eventos que, ou seja, tem um mecanismo que vai acontecendo, mesmo se são objetos diferentes, mas de uma mesma classe. Pensa o átomo de rádio decair, se você pensa em diferentes objetos do mundo, que são átomos de rádio que decaem. Mas pensa, por exemplo, a eleição de 2018, ela ocorreu uma vez só. A gente não diria que a probabilidade lá, quando a gente pensou de ocorrer uma eleição com o segundo turno entre Bolsonaro e o Haddad, a gente não pensaria que a probabilidade de acontecer isso é um ou zero, é um, porque aconteceu. Mas na época antes de acontecer, a gente pensaria que é um ou zero, porque poderia, sei lá, 60% ou 70%. Mas como é um evento que aconteceu uma vez só e é repetível a princípio, então teria sido um a probabilidade, mas parece esquisito explicar, parece que a probabilidade não seria um, parece contra intuitivo. E poderia pensar outros eventos repetíveis, ou eventos de caso único também. Eu pegar uma moeda e jogar uma vez só, sai o cara, a probabilidade não é um, não é 100%. Então a teoria tem problemas para explicar casos únicos e casos irrepetíveis, casos que são singulares. Aí tem outras teorias que tentam acomodar isso. Você tem a teoria da propensão, que diz, não, na verdade tem uma propensão no mundo que produz, que tem uma disposição natural em produzir um resultado. E essa propensão pode gerar frequências. Por exemplo, pensa no, vamos pensar no seguinte exemplo, pensa que uma cientista está no laboratório e ela tem um frasco lá que, dado tudo o que ela sabe, o frasco contém cloro e ela mistura água com cloro. Então a probabilidade de a tendência de ter uma explosão dada que ela misturou essas duas coisas, cloro e água, é 0%. Ou seja, dado tudo o que ela sabe, não vai causar explosão. Então, seja a disposição, há uma disposição no mundo natural de não produzir esse evento. Mas pensa, por exemplo, que tem um frasco que tem potássio. Se ela misturasse água com potássio, então a probabilidade de causar uma explosão seria grande. A gente sabe que potássio com água pode causar ignição e pode ter uma explosão. Então ter uma disposição natural no mundo de produzir, ter uma probabilidade de produzir esse evento. então alguns tentam explicar dessa maneira em termos de disposição. O problema é que disposição e propensão é um termo metafísico difícil de explicar. Alguns tentam explicar como tendências causais, mas é difícil de explicar. E aí tem um problema clássico também para essa teoria que é o que chamam de problema de um filósofo americano que colocou, o Humphrey, que colocou esse problema que é o seguinte, se existe, dado a teoria da probabilidade, se existe a probabilidade de A dado B, então existe a probabilidade de B dado A. Só que pensa no seguinte agora, pensa no caso em que eu estou doente e vou fazer um teste, um teste de sangue para ver se eu dar o resultado positivo. Ou seja, haveria uma probabilidade então de sair o teste de resultado positivo dado que eu tenho a doença. Se eu tenho a doença, tem uma probabilidade se eu sair o resultado do teste positivo. Certo? Mas dado esse princípio da teoria da probabilidade, se existe a probabilidade de B dado A, existe também a probabilidade de A dado B, então deveria ter a probabilidade, ou a propensão, ou seja, de sair o... Então, a probabilidade no caso de sair o teste positivo dado que eu tenho a doença. Agora, ao contrário, de eu ter a doença dado que saiu o teste positivo, propensão de sair um teste positivo supondo que eu estou doente. então alguns acham que não teria essa probabilidade, então seria um problema para essas teorias. Então, aí também tem toda essa discussão sobre disposição natural, o que que seria. Mas assim, grosso modo é isso. Então, na ciência tem... Aparece que a fala de probabilidade ela aparece na ciência em geral e às vezes também... Claro, eu falei aqui de eventos do mundo, que você tenta explicar, mas também tem muitos modelos que tentam fazer inferência, inferência usando probabilidade, diferença estatística também. Aí seria também uma maneira de entender em termos de frequência também. Tem vários métodos, mas assim, a discussão é um pouco essa. A noção de probabilidade ela acaba aparecendo muito na ciência, e eu acho que parece importante elucidar esse conceito, já que se ele é um conceito ambíguo, se é um conceito que tem vários sentidos, seria importante tentar dar uma teoria para essas coisas, tentar explicar essas coisas. Então, assim, acho que é um resumo da conversa. É nesse sentido que você fala em uma natureza da probabilidade. E você acha que teria... Não sei se isso é um tema estudado, mas chega em questões de ontologia, de pensar o ser a partir de uma teoria da natureza da probabilidade, Então, assim, acho que é mais da ontologia, eu acho que não. Quando a natureza é que parece haver incerteza no mundo, e aí uma maneira de explicar é usando probabilidade, né? Eventos que acontecem, né? Mais uma questão epistemológica do que ontológica, então. É, acho que os dois, assim, né? O que acontece? Tem a questão, a questão que eu falei metafísica e natureza, né? É entender o que é essa noção de probabilidade no mundo, se existe, né? Supondo que existe. Tem gente que acha que, como eu falei, né? Tem um chamado subjetivista, né? Eles acham que a probabilidade é sempre desrespeito aos nossos juízos. A gente faz juízo. Ou seja, a probabilidade é sempre um juízo que a gente faz, né? sobre o mundo, dada a nossa ignorância, dada a falta de conhecimento que a gente tem, né? Porque nossa evidência não consegue, né? Predizer, assim, né? De que vai acontecer uma coisa com certeza, então, né? Dada essa incerteza que a gente tem. Mas não haveria no mundo probabilidade, né? No mundo existiria um fato. Os fatos acontecem ou não. Então, não teria essas chamadas probabilidades não triviais, né? Porque um e zero, algo acontecer, vamos supor que é um, né? Algo é o caso, algo é verdadeiro, né? Ou o zero não acontecer, né? Algo é falso ou não é o caso. Então, não, só haveria coisas desse tipo, né? Fatos acontecem, o estado de coisas acontecem no mundo ou não, eventos acontecem ou não, mas não teria no mundo essas probabilidades. Então, aí seria sempre um juízo. Então, esses chamados subjetivistas, né? Que eles acham que defendem essa tese, então, forte, que aí seria uma noção puramente epistemológica, né? Seria puramente. Mas se você é um pluralista, você acha que não só a nossa fala de probabilidade, ela é ambígua, e isso indica que existem tipos diferentes de probabilidade, aí você teria que explicar a metafísica desses estados no mundo, estados ou fatos que determinam que existe uma probabilidade, Ou que fazem, ou determinam não, mas que tem uma propensão, né? De fato, de ter uma probabilidade no mundo mesmo, como sendo uma propriedade, né? De eventos e de objetos, né? Independentemente a gente não sabe dessas coisas, não. Claro que a gente pode saber, né? Se a gente investiga o mundo, investigar a natureza, a gente pode saber essas coisas, mas pode ser que não, né? Acho que um bom... Eu falei do exemplo ali da laboratória, acho que... Da cientista, acho que ajuda o seguinte, imagina que ela vai fazer lá o... Pensando de novo, não experimenta, aí tem lá um frasco que tem... Dado tudo que ela sabe, tem cloro ali, ela vai pegar água e vai misturar, né? Então, ela pensa que a probabilidade de ter uma explosão é baixa, né? Tá tudo que ela sabe. Então, a probabilidade que ela tem, ela emite, dá essa evidência, né? Ela faz esse juízo de probabilidade, né? Que a explosão é muito baixa, é zero, supostamente, por causa desse conhecimento que ela tem, né? Que não... Ou dessa evidência que ela tem de que não... Conhecimento não, mas a evidência que ela tem é que não há... Não há qualquer outra substância, senão cloro ali. Mas supõe que um colega foi antes e mudou, na verdade, o frasco dela. Um pouco antes de ela entrar no laboratório, mudou e colocou potássio, né? Então, na verdade, a probabilidade é alta, a probabilidade de acontecer a explosão, mas é a probabilidade física, seria a probabilidade, digamos, do mundo, de ocorrer, se ela misturar água com potássio, é alta, né? De ter uma explosão. Mas ela não sabia disso, ela não sabia. Então, aí você tem... Você consegue ver os dois tipos de probabilidade. Ela emitiu um juízo de probabilidade, de que a explosão, de ocorrer a explosão, que é baixa, porém, existe a probabilidade de ser alta. Por quê? Porque, na verdade, não há cloro, há potássio. Então, isso é um exemplo, parece que, né? Eu vejo bem, assim, um exemplo bem razoável para pensar que a gente teria esses dois tipos, né? E mesma coisa, pensa uma epidemia, né? Como tem epidemia agora o coronavírus, né? Qual a probabilidade do vírus se espalhar e causar uma pandemia? Lá no início, pensa em março do ano passado, quando as pessoas estavam, os cientistas estavam pensando sobre essas coisas, né? Dada incerteza muito grande se tinha ainda, né? Evidência se tinha qual que era a probabilidade, né? Do evento dessa, da pandemia se espalhar. Você pode pensar que havia uma disposição natural, né? Se as pessoas se, não fizessem isolamento, se as pessoas não usassem máscaras, né? Uma tendência natural, uma propensão natural no mundo em, ou seja, espalhar, né? A pandemia, né? E ter esse estado, né? Que a gente está agora, né? E aí você pega, então, pode pensar que é uma probabilidade no mundo mesmo, né? De disseminar uma doença, né? De ter uma pandemia, né? Então, também, e outros casos, né? Na ciência mesmo, como tem aquele do átomo de rádio, ou mesmo você pegando o exemplo simples, né? De moedas, dados, né? Você, a gente poderia pensar que são, que é uma propriedade, a constituição física, né? De um objeto, né? De um dado, de uma moeda, de sair um resultado específico, né? Do dado, sei lá, de sair o resultado número 3, né? De um dado de seis faces, né? Então, por causa da constituição física desse dado, então, haveria uma tendência de ele sair resultado 3, né? Que a gente poderia explicar isso, né? E que seria a probabilidade, né? Em termos dessa propensão. Então, depende muito, né? Pra onde a gente vai, assim, né? Sim, muito interessante, André, gostei muito da forma como você trouxe os exemplos, bastante didático, gostei também do campo de pesquisas que você estuda. Se você quiser agora falar pra fazer uma última pergunta, você disse que é um pouco estudado ainda no Brasil, mas tem alguns estudos já, tem material pra pesquisar, caso o público queira saber onde que pode encontrar, o que que tem de estudos disponíveis no Brasil, mas também se você quiser falar no mundo, pensando, eu acredito que tem mais em língua inglesa que tenha o material, né? Aí pode falar também no mundo. Então, eu tenho um artigo meu que tá na Cognition, que é sobre, por exemplo, frequência, né? Frequência e tentar reduzir probabilidade em termos de frequência relativa, que talvez seja interessante ver alguns problemas que tem ali, eu faço, não tenho uma tese muito original, mas é um apanhado ali, uma discussão, né? Sobre essa família de teorias, né? Eu tô escrevendo agora também um livro sobre probabilidade, porque também tem essas questões, né? Da natureza, mas também tem aplicações, né? Eu me interesso muito por aplicações sobre racionalidade, né? Tem uma família, uma escola chamada Baezianismo, né? Na filosofia, que tenta explicar racionalidade, né? Usando a teoria da probabilidade pra explicar quando que é racional, crença é racional, quando a ação, decisões são racionais, né? Então, tô escrevendo esse livro aos poucos, eu tô pensando, tem um capítulo um já, se alguém quiser, eu posso depois deixar disponível também, né? É um capítulo mais sobre a teoria da probabilidade mesmo, formalmente, matemática, né? E depois eu vou, aos poucos, escrevendo. E em inglês, claro, tem muita coisa, né? Eu acho que o principal volume é o Handbook of Probability and Philosophy, que é um livro, assim, que ele tem muitas contribuições e mostra a diversidade de aplicações dessa ferramenta, né? Porque eu falei muito da natureza da probabilidade aqui, mas também tem discussões mais específicas, como é que é a probabilidade na mecânica quântica, a probabilidade na filosofia da religião, eu falei um pouco, né? Da aposta de Pascal, também aparece. A probabilidade na epistemologia, como é que é essa noção da probabilidade epistêmica que eu falei, né? Que é a relação entre evidência e uma hipótese, né? Quando a evidência probabiliza, né? Uma hipótese, e você tem muitas discussões e também tem discussões sobre o que tem modelos de probabilidade matemática diferente, com propriedade diferente. Então, às vezes, parece que você explicar um certo fenômeno, você precisa de um modelo, né? Mas explicar outro fenômeno, você precisa, talvez, de outro, né? Então, também tem discussão sobre isso, ou de questões mesmas filosóficas surgem da aplicação desses modelos matemáticos também, né? Então, esse livro, ele consegue cobrir, assim, bastante, né? Ele é da Oxford, esse Handbook of Probability and Philosophy. Tem outros materiais também, que depois eu posso indicar também ali na descrição do vídeo, né? Mas acho que esses aí já ajudaria. Maravilha! Tá ótimo! É isso, né? Muito obrigado pela presença aqui no canal. Se você quiser dizer mais alguma última coisa, aí fica à vontade. Obrigado, agradeço mais uma vez o convite. Ah, também, eu lembrei agora, tem um artigo meu também que sai no Principia, que é sobre o uso de probabilidade na epistemologia, quem estiver interessado, né? Pronoção de justificação, só para complementar. Mas eu agradeço mais uma vez o convite, né? De estar aqui falando e parabenizo o teu canal, a sua... essa divulgação que você está fazendo muito legal, né? No Brasil, acho que é importante ter esse trabalho de divulgação, de mostrar a pesquisa, você vê a variedade de assuntos, né? Que tem de entrevistas que você já fez e tem muita gente também fazendo esse trabalho e fazendo muito bem. Então, acho que é isso. Obrigado, até uma próxima. Obrigado. Depois eu ponho na descrição aí os textos, depois você me manda para o público poder depois ter acesso, facilitar a busca das pessoas. E também quem assistiu a gente aqui, agradeço, não esqueçam de comentar o que vocês acharam do vídeo também e fiquem ligados nas próximas conversações filosóficas. tchau, tchau. 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 Tchau.